Música Problema falta bem-mos e a escola básica filial Al-Amal-Baukau acontece desde Tine Rihunrua, Sanuluresin Lima. Situação ainda não é, a escola tem que só saber o que facilita estudantes será, bem-heira e a necessidade não prepara merenda balunos será. E pues leo, a mi ha merenda escolar, la una parte desde el primer gobierno hasta el segundo. Desde el inicio de la escolar en la una parte, hay muchas cosas que nos ayudan a ellos. Hay muchas cosas que nos ayudan a ellos. Entonces, mi ha cuenta de que los alumnos será, y hay muchas cosas que nos ayudan a ellos. Então, às vezes, nós vamos, vamos lá no meu coração. Nós vamos, vamos lá no meu coração. a escola ainda. Nós, quando a gente fala que nunca está mais, tornaremos a fazer o nosso tempo e a gente nunca está mais, então a escola não está muito bem. A escola não é uma escola. Nós, também, nós não colocamos a escola, então é só uma escola. Saúde, a escola, está com a escola, a escola, e a escola não está. A professora Tereza da Gama Pereira preocupa com o problema dele e também é importante para ele morrer. A escola tem que ser fresca e a escola tem que ser fresca. A escola tem que ser fresca. Eu sou a professora do Santos, estudante sexto ano, senti triste, também falta bem e acirar na escola. Diretor do Serviço Municipal Educação, Augusto Ornais Siménez, reconhece o problema de não, mas bem e manual, fome, merenda escolar, nem e orçamento, a tua só sabemos. E as dificuldades, balão rola, balão tem que rola, balão e reuni bem matam, mas a maioria não, bem matamos lá, bensi, e rolamos, a tua rola o ensa, saiba aquele que cai baguia, lá é tanquida, vai falar, ambe, e a minha preocupação ainda não apresenta, mas eu fui ainda não no governo, e o ministério da administração estatal, orienta ela, ato identifica, identifica total e orçamento geral 20 e 24, mas jornada orçamento não é lá ela, educação no município é dificuldade, também decidiu colocar o levantamento para bem matam, também tem timor, e está atento até que o aí, hino, quando dada, ver uma, para, 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 para o público, é uma, bem, nem se afastar nem a mim, então, ainda nem, sai problema, ainda né, e a dia 20 e 24, né, a minha, lá consegue, tá o bai, a minha, essa também, a minha, tá o, tá o, tá o orçamento para o ensaio, levantamento para, 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 para o, né, eh, tinhantuir mãe, bem, dará bem, mas quase, eh, maioria que é dificuldade, não sabemos, mas, e a, e a, e a, manual, fomos, previsto, aí tem orçamento, ida, até só sabemos. Problema selo que nebe escola al-amal-baucau enfrenta-má, falta facilidade, reanesan, mesa, cadeira, no condição escola-nyang, nebe ha-hu-a-tona. Feliciano Venancio, Belo, Xiemen.